Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a quinta rodada da revanche entre o Bob Fischer e Boris Spassky em 1992. A gente tem dois veteranos aqui, a volta do Bob Fischer, 19 anos depois de ter ficado parado, de ter abandonado aí o tabuleiro de xadrez. E vamos dar uma olhada, bom, primeira rodada Bob Fischer venceu, segunda e terceira terminaram no empate. Quarta rodada, Spassky venceu, igualando aí o match e agora a gente vai olhar quinta rodada Bob Fischer de brancas. Abre a partida com E4, the best by test, como ele dizia, o melhor por experiência, E5 pelo Spassky, cavalém F3, cavalo C6. E aqui mais uma vez, olha só, na primeira rodada o Bob Fischer jogou contra o Spassky uma abertura a Rui Lopes, como essa agora com o bispo B5 e venceu. Na terceira rodada, Bob Fischer mandou essa mesma a Rui Lopes e o Boris Spassky empatou. Bom, a tendência tá mostrando aí uma reação do Boris Spassky contra a Rui Lopes do Fischer. Vamos ver então na quinta rodada o que vai acontecer. A6 pelo Boris Spassky, bispo em A4, cavalém F6, roque, bispo em E7, torre E1, protegendo o peão central, B5 atacando o bispo, bispo em B3. E agora D6, C3, dando a casa de fuga pro bispo, preparando o D4, roque e aqui o lance H3 impedindo o bispo aqui em G4. Até aqui lances de livro, lances teóricos, lances padrões, lances padrão, não sei, de abertura. Cavalo B8, assim como na primeira rodada, Boris Spassky repetindo os lances, D4, cavalo de B em D7 e agora cavalo de B aqui em D2 pelo Bob Fischer. Bispo B7, colocando o cavalo aqui, evitando do cavalo vir pro F1. Bispo C2, protegendo o peão e preparando o cavalo em F1. Torre E8, cavalo em F1, bispo em F8 preparando um ataque aqui em E4, cavalo G3 igualzinho a primeira rodada, pessoal. Vocês não estão tendo um déjà vu, não, um déjà vu aqui, realmente estão repetindo os lances, G6 impedindo o cavalo em F5. E aqui bispo G5, H6, bispo D2, tudo igual, E por D4, C por D4 e agora C5. D5 avançando e cavalo B6 aqui pelo Spassky. E aqui então bispo em A5, a gente já tem uma posição diferente da primeira rodada. Bispo em A5, então o Bob Fischer não foi pra aquela linha anteriormente com A4 e tudo mais, foi fazendo outros lances. E agora esse lance aqui crava o cavalo. Cavalo de F em D7, protegendo o cavalo em B3. Bispo G7, colocando um ataque aqui na torre do Bob Fischer, torre em C1 e dama em F6. Então apoiando aí o domínio dessa longa diagonal. Torre em B1 e agora o lance B4. Olha só o Boris Spassky, fechou aqui o bispo do Fischer, é claro. Esse bispo em algum momento pode capturar o cavalo ou até mesmo preparar um lance como A3. É possível tentando libertar o bispo dessa cadeia aqui de peões de casas escuras. Cavalo em E2 pelo Bob Fischer, dama em E7. E agora A3, o Bob Fischer vai pra essa ideia aí, pra tentar liberar o bispo. O problema desse gambito é que as pretas ficam com o peão passado, que é bastante incômodo. O Boris Spassky aceita, B por A3 e agora bispo C3, finalmente desafiando esse monstro, que é esse bispo aqui de diagonal de casas escuras. F5 pelo Spassky, a trocação já começou, os dois jogadores já desenvolveram as peças e agora começou a trocação. Bispo por G7, dama por G7, cavalo em F4. O Bob Fischer vai querendo levar o cavalo pra esse posto avançado aqui na sexta horizontal, a casa de E6, que é uma belíssima casa pro cavalo. F por E4 e agora cavalo em H4, esse lance tira o cavalo que estava atacado, libera a dama, faz pressão em G6 e permite o garfo. Ah, então aqui o Spassky segue com esse garfo, fala, pô, o Bob Fischer levando o garfo. Calma, não é nada disso, porque a partida segue com o cavalo em E6, esse lance vem com o tempo sobre a dama. Ah, Rafael, é fácil, é só capturar esse cavalo e depois o outro. O problema é que capturar esse cavalo, o peão fica atacando o cavalo aqui de D7. Então é uma sequência muito bem calculada aqui pelo Fischer, a dama está atacada, a dama em F6 e agora a dama G4. O Bob Fischer coloca a complicação aqui na posição, complica tudo. Bom, imediatamente ele está cravando aqui o peão de G5 pro peão não capturar o cavalo, mas também está apoiando a casa de E6 e por que não fazendo um raio-x aqui em D7, caso esse cavalo saia daí no futuro. A partida seguiu então com o cavalo por D5 e agora sim, esse cavalo está indefeso, portanto o Bob Fischer segue com o cavalo por G5, bacana, entregando aqui o cavalo, mas atacando o cavalo. E essa posição tem que ser muito bem calculada porque o peão captura o cavalo atacando o outro, mas a dama captura o cavalo de D7 atacando o bispo de B7. Então a trocação está firme aqui, a partida segue com H para o G5, dama por D7. E agora ao invés de capturar o cavalo, o Spassky vai para uma ideia interessante com o cavalo B4 e olha que posição bacana. O Spassky está atacando o bispo do Fischer, está atacando o cavalo do Fischer e o bispo do Spassky está caindo. A partida segue com dama por B7 e cavalo por C2. Esse lance traz mais um domínio sobre a casa de A1, ataca a torre, prepara aqui o avanço do peão. As coisas estão difíceis para o Bob Fischer, mas o Bob Fischer ainda faz um recurso aqui, torre por E4. A posição é perigosa, exige cautela aqui pelo Boris Spassky. O Boris Spassky faz o melhor lance aqui da posição A2. Olha só, esse é o lance correto. Como esse peão ficou perigoso, o peão foi gambitado lá em A3, um peão passado já na sexta horizontal, agora já está na sétima. É muito perigoso gambitar um peão tão avançado, o Bob Fischer assumiu os riscos, mas o Spassky está jogando de forma muito precisa aqui e fez esse lance A2. Aqui eu vou voltar, olha só, se por acaso o Boris Spassky tivesse capturado aqui a torre e não foi o lance jogado, aqui o Bob Fischer conseguiria igualar a posição com dama por A8. A torre ficaria em defesa e depois de rei G7, por exemplo, dama por E4. Sim, as pretas têm uma torre a menos, mas a posição é equilibrada porque aí sim viria A2 e depois de dama por C2 então. Peão captura a torre aí promovendo, dama toma e peão toma cavalo, a gente teria um final equilibrado. E aí o Bob Fischer teria conseguido igualar aí a partida. Então por isso torre por E4 aqui do Fischer e por isso que o Spassky não capturou aí a torre e seguiu com a forma mais precisa, A2 atacando aí a torre. A posição é muito difícil agora para o Fischer, ele segue com a torre em F1, colocando a torre em segurança, protegendo pelo menos o peão aqui de F2. E agora se o Spassky quisesse ele até poderia promover o peão, mas ele prefere jogar simplesmente com o cavalo B4. A partida segue com a torre G4, mais uma vez cravando aqui o peão para que ele não perca o cavalo. E agora A1 promovendo para a dama, o Boris Spassky tem duas damas no tabuleiro, o Bob Fischer não pode permitir. Ele segue com a torre por A1, dama por A1, cheque rei H2 e a dama volta aqui em G7 propondo as trocas aqui. Poxa, o Bob Fischer está com uma torre a menos, ele vai continuar jogando? Ele continua jogando, afinal de contas ele pode tentar criar algumas ameaças. São três peões passados e conectados aqui na ala do rei. Ainda resta uma esperança, portanto dama em F3 mantendo a dama em jogo. Dama em E5, cheque G3, torre F8 atacando a dama, a dama vem para G2. Dama em F6 e agora sim em F4, o Bob Fischer continua jogando sim com uma torre a menos, mas agora ele está atacando esse peão que está cravado. A partida segue com torre em A7, um lance importantíssimo do Spassky, trazendo mais uma peça pesada aqui para defender o rei. A partida segue com torre por G5 e agora torre G7, protegendo o rei. Torre H5 pelo Bob Fischer, evitando as trocas, mas agora dama em E6 pelo Spassky, G4 pelo Bob Fischer e depois de torre por F4 aqui pelo Spassky. O Bob Fischer já não consegue mais avançar com esses peões, já não consegue criar nenhuma condição de contra-ataque, portanto, aqui na quinta rodada o Bob Fischer abandona a partida, olha só o Boris Spassky passando na frente. Nesse match só contam as vitórias, então 2x1 para o Spassky, duas vitórias para o Spassky, uma vitória para o Bob Fischer. É claro, aqui tem que chegar a 10, o primeiro a chegar em 10 vitórias, independente do número de partidas, será o vencedor. Então ainda tem muito pela frente, mas aqui, enfim, passando na frente do Bob Fischer e do Spassky, já alimentando uma esperança. Aqui não dá mais, se jogar, por exemplo, um cavalo F5 atacando a torre, o Boris Spassky poderia, inclusive, capturar aqui a torre em F5, depois de torre por F5, dama por F5, G por F5, a gente teria essa simplificação para o final vencedor, o Spassky teria um cavalo a mais no final completamente vencedor para as negras. Então não deu realmente para o Bob Fischer, por isso que aqui, depois de torre por F4, o Fischer abandonou. Vamos ver o relatório aqui do chess.com, olha que beleza. 95,9% de precisão para o Fischer, uma precisão monstruosa aí, contra 98,4% de precisão para o Spassky. O Spassky foi mais preciso, mereceu aí a vitória, 24 dos lances do Spassky foram os melhores contra 21 do Fischer, um excelente para o Fischer, um bom para o Fischer, três para o Spassky, 14 lances aí de livro, como toda boa Rui Lopes, cinco imprecisões, um erro e uma gafe para o Bob Fischer, errou mais, três imprecisões apenas e um erro aí para o Spassky. Ô Rafael, mostra aí onde é que o Fischer perdeu a mão, o que aconteceu aí? Vamos lá, vamos voltar no tabuleiro, vamos tentar desmistificar aqui um pouquinho. Mas acho que o primeiro problema grave aqui, acho que deu para sentir isso, pessoal, que a três trouxe muitos problemas para o Bob Fischer, tem uma ideia, claro, por trás, não é um lance à toa, o Bob Fischer é uma lenda do xadrez mundial, não ia fazer um lance à toa, mas a experiência mostrou, depois de tantos lances, que com a precisão do jogador de negras, esse lance pode ter se tornado um problema. Então a três foi o primeiro problema. Aqui eu acho que os computadores mostram outras possibilidades aqui, Dama C1 com a ideia de segurar, fazer Bispo D3 e segurar a casa de C4, a Dama ficaria pressionando em H6, seria uma ideia possível, até mesmo o Cavalo D2, ou seja, todos os lances que briguem aí pela casa de C4 fazem bastante sentido. Então uma possível continuação aqui, Bispo D3, Dama em F8, Dama C1, mais uma vez segurando essa casa, e aí se as pretas tentassem um contra-jogo com F5, seria um excelente lance, batendo no peão central, enfraquecendo a defesa de D5. As pretas conseguem igualdade com essa continuação, depois de ir por F5, Cavalo por D5, o Bispo do Bob Fischer ficaria preso aqui, depois de Dama C2, por exemplo, e G5, a gente teria uma partida bastante interessante, bastante agressiva, também com trocação aí, e com chances para os dois lados, né? O Bob Fischer ficaria com esse incômodo desse Bispo aqui em A5, mas teria um peão passado e peças aí podendo se juntar para um ataque contra o rei adversário. Outro problema aqui na posição foi o lance Dama G4, essa ideia foi muito bacana aqui do Bob Fischer, né? Cravando o peão e fazendo um raio-x, depois de Cavalo Tama Cavalo por G5, foi bacana essa ideia aqui toda, mas o computador prefere a continuação aqui, Bispo por E4 deixando o mesmo Cavalo, e depois de G por H4, Cavalo C7. Essa continuação eu acho que não agradou muito ao Bob Fischer, porque ela realmente cai em simplificações vencedoras para as negras. Por exemplo, depois de Torre por E7, Cavalo por A8 e Cavalo por A8, a gente tem uma posição onde as negras têm aí duas peças menores por uma torre e um peão passado perigosíssimo aqui na coluna A. Eu acho que o Bob Fischer não quis jogar isso, né? Teria que jogar um Torre A1, viria Cavalo C7, esse Cavalo está vindo aqui para C3, então eu acho que o Bob Fischer, por mais que ele capturasse aqui o peão, estaria realmente sofrendo com a entrada aqui do Cavalo em C3, aí sim Dama aqui em G4, Rei H8, por exemplo, e as pretas têm um jogo bem mais ativo, né? O Cavalo está entrando aqui em E5, depois de, por exemplo, Torre A aqui em C1, Cavalo E5 atacando a Dama, Dama em F5, Dama por F5, Bispo por F5 e Cavalo por D5, a gente teria uma simplificação aí para um final melhor para as negras, né? Então aqui um peão a mais, duas peças por uma torre, não tenho dúvidas que o Boris Spassky conseguiria levar uma posição dessa para uma vitória. Portanto, por isso, acredito que por isso que o Bob Fischer não foi para essa linha de Bispo por E4 e preferiu fazer um lance que não é tão preciso como o Dama G4, que foi considerado um erro pelos computadores, mas que é um lance que contra seres humanos pode criar mais confusão, né? Então tem muito disso, às vezes você tenta complicar a partida, é uma estratégia que seres humanos às vezes usam, né? No desespero você tenta complicar, porque aí se o seu adversário errar você pode se dar bem, né? Então, é claro, são recursos que só valem a pena quando você já está perdido ou perdendo, né? Quando você está ganhando ou igual, você não vai fazer uma loucura dessas, né? Mas nessas ocasiões aqui vale, né? Vale umas blefadas assim. E acho que esses foram os pontos principais, né? O Spassky acabou cometendo um erro também, mas ele já estava melhor e foi um erro. Esse lance aqui, cavalo B4 aqui, né? O computador considerou como um erro do espaço, que o computador prefere simplesmente promover o peão, mas enfim, pode ter caído a vantagem das negras, mas as negras continuam vencendo, o peão vai ser promovido de qualquer maneira, né? Mas aqui o computador preferia já promover, vamos ver essa continuação. Torre por A1, dama por A1, cheque. Depois de rei H2 a dama voltaria para F6, e o cavalo aqui fica mais próximo da casa de D4 e tudo mais. O computador acaba preferindo aí um pouquinho mais essa linha. Bacana, né? A precisão ainda altíssima aqui dos dois jogadores. Eu acho que ela, claro, não mostra ainda, não temos mais uma precisão assim absurda, né? Como antigamente, mas a gente tem aqui partidas com trocação, né? É isso que eu gosto desse match entre eles. Eles vão para a porrada mesmo, né? Não querem nem saber, vão se agredindo, assumem riscos e assim, muito bom, né? Não tem como falar que uma partida onde os dois jogadores 95% de precisão e 98% de precisão não tem como criticar isso, né? E, além de tudo, partidas com trocação que tornam aí muito interessantes essas partidas. A gente segue, então, com essa playlist para ver, né, o que vai acontecer. Por enquanto, espaço aqui na frente, 2x1 aí. E a gente vai ver, então, vai seguindo, vai dando sequência aí na nossa playlist. Tá bom, pessoal? É isso por enquanto. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!